Café tem? Tem Café tem? Café tem? Café tem hoje? Tem Aqui o café que eu fiz Hoje tem café? Aqui o café Você não queria uva? Hoje tem café? Tem Você quer uva? Não, quer café Mas você não pode tomar café Olha, pode? Não, pode Nada, você quer uva? Deixa Você tirou o babador? Você tirou o babador? Deixa Deixa tomar Um pouquinho Deixa Deixa tomar Um pouquinho Café? Pode? Tão pouquinho Tão pouquinho ? Não Tem umakat Não Ficou Tem 風 Eu vou pedir o café.